Olá, vamos a mais um artigo e mais um tema para a gente refletir. Dessa vez falo um pouco sobre a liberdade de expressão em alusão à data do Dia Nacional de Liberdade de Imprensa. A imprensa conquistou seus direitos ao ter a liberdade de publicar os conteúdos que lhe favorecem. Mas quando eu digo favorecem, é preciso muito respeito, muita responsabilidade, muita ética e compromisso com aquilo que você divulga. Não quer dizer que você pode publicar de tudo em mais um pouco sem se preocupar com aquele que está lendo. Com o que pode semear. A gente tem paragem de semear discórdia, o ódio, a falta de empatia com aquilo que a gente produz. A imprensa é um órgão muito importante e a gente tem uns veículos institucionalizados e com credibilidade que melhor informam e que trazem conteúdos que a gente pode confiar um pouco mais. Hoje, atualmente, a gente tem uma nova era. Não é mais a imprensa que é responsável pela informação, pela produção de conteúdo. Todos podem ser produtores de conteúdos. E com as redes sociais, a gente percebe que essas plataformas socializaram ainda mais a informação. O acesso à informação está cada vez melhor e está cada vez mais fácil. Porém, o acesso à informação de qualidade, este é o problema. A gente tem tido muito conteúdo falso, muita desinformação. A gente tem tido muita falta de credibilidade e, sobretudo, falta de compromisso com o que semeia. Principalmente, falta de respeito com o que quer difamar dentro das redes sociais e de outras plataformas informativas. A data é uma importância e tanto. Por quê? Porque ela sensibiliza a população, no geral, em procurar as informações, as fontes confiáveis e levar em consideração o compromisso de profissionais que estudaram, que têm uma competência e que têm, principalmente, ética para fazer o que fazem. Que é escrever, documentar, investigar, apurar, levar você a algo que, de fato, seja verídico. A data é uma forma de a gente também orientar os nossos jovens no acesso à leitura midiática. O acesso às informações que correm no cotidiano da imprensa. Na endocomunicação, projetos voltados a essa área têm esse objetivo de mostrar aos nossos jovens, inclusive às infâncias, o percurso informativo, como se dá a informação, como ela ocorre. Principalmente, trazer o histórico das mídias. Hoje, tudo é internet. O digital tomou conta, mas se essas crianças não conheceram o jornal impresso, o rádio, a MFM, muito menos. A TV deles é diferente, é o YouTube. Cabe a nós, como endocomunicadores, em propostas voltadas à educação midiática, levar esse percurso histórico também e mostrar para eles que, independentemente de ser analógico e digital, a responsabilidade é a mesma. E o conhecimento de como a gente faz as notícias chegarem ao nosso público é fundamental. Fico com o convite para o artigo da Deise e convido vocês a acompanhar as minhas redes, onde eu socializo práticas educomunicativas, inclusive práticas de produções midiáticas sobre o viés da endocomunicação que eu realizo com os meus alunos da educação básica e alunos dos meus projetos da educação não formal. Vem comigo, me acompanhem. Vamos educomunicar com ética, responsabilidade, compromisso e com o espírito mobilizador. Faça uso da comunicação, mas com muito respeito ao próximo, aos seus seguidores e àqueles que te acompanham e certamente vão se inspirar em você. Vamos lá?